O lagiano José Borges coleta sozinho em lanchonetes e padarias cerca de mil litros de óleo de cozinha por mês. Os resíduos vão para uma indústria de biocombustível na cidade de Otacílio Costa, na Serra Catarinense. Por enquanto estou bem pouquinho sozinho e não tenho... é muito difícil para coletar. Ele é um dos poucos que faz este trabalho em Lages e agora vai ganhar incentivo da Uniplac, a Universidade do Planalto Catarinense. Um projeto criado por um grupo de alunos durante as aulas de administração ambiental incentiva as pessoas a darem destino correto ao óleo usado na cozinha. Útil, mas ao mesmo tempo um poluente. Vai para os rios, contamina as águas, impermeabiliza o solo porque não permite mais a entrada de água, forma uma camada. Então é um elemento que nós usamos muito no nosso cotidiano, mas que causa um sério risco aos nossos recursos hídricos. Uma das sugestões do projeto é que ao invés de jogar o óleo de cozinha no ralo da pia, a dona de casa use uma garrafa como esta, também reciclada e feita de cano de PVC para armazenar todo o óleo até que alguém passe para coletá-lo. Além de fazer com que as pessoas separem o óleo para reciclagem, a Universidade quer incentivar mais gente como o seu José a trabalhar na coleta dos resíduos. A ideia é criar roteiros de coleta em toda a cidade. É importante coletar, armazenar em casa, depois passar para a pessoa que coleta e vai dar um destino muito útil. De que forma ele pode ser aproveitado? É para produzir glicerina, biocombustível, ração animal, sabão. Seu José, que saiu na frente no trabalho de coleta, agora vai ganhar uma mãozinha a mais. Ele já está incluído no projeto e vai receber instruções para gerenciar o negócio da melhor maneira. Agora vai ser feito um trabalho diferente que vai funcionar. Obrigado. 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 Obrigado.